É, que delícia. Hoje tava ativo no grupo o Mr. P, né? Hoje ele tava ativo. Hoje o Mr. P, ele tava comentarista. É verdade, tava meio bravo. Meio bravo, meio bravo. Fez um papel ali de crítico, né? É um antigo grupo do Pretinho, a galera que viajava com teatro. E aí eu falei assim, vou largar agora uma informação ali que vai botar fogo no grupo. Isso, e botou fogo no grupo! E larguei e botei fogo no grupo, botei pro gosto. E foi direcionado, tinha um álbum. Não, sempre. Aliás, isso acontecia no ar. Quando precisava que o programa ficasse mais quente, eu metia no porão. E aí ele cai em todas as provocações. Todas. Não interessa a provocação do porão. Ele cai em todas as provocações. E as que envolvem dinheiro, cutucam ele. Porque ele é aquela coisa, Cuba, blá, 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 salvar o mundo. Só que ele é louco por dinheiro, então ele tem esse conflito interno. E aí eu dei a cutucadinha do dinheiro, e aí vocês viram o que aconteceu no grupo? Todo mundo se manifestou. Aproveitou pra fazer propaganda da estreia do Papai é Pop, que é dia 9 de agosto. 9? Não, 9 de agosto é pra nós. Ah, é só pra nós, dia 9 de agosto. É, é pra nós. Você sabe quem foi convidado? 9 é terça, né? Você sabe quem foi convidado pra esse evento aí? Amigos próximos, você consegue me levar junto, será? Eu consigo levar um acompanhante. Você pode ter direito ao acompanhante? É, acompanhante. E você vai levar aquela gostosa da sua esposa? Ou você quer levar o seu amigão Rodrigo Paulista? Eu tava pensando em levar meu filho. Qual deles? O mais velho. Pô, me deixa mais novo comigo então, agora que ele tá escutando. Porque eu descobri que o filme do Piange, ele é... Ele tá escutando... Que o filme do Piange, ele é dublado. Exatamente, é um filme nacional. É dublado. É um filme nacional, exatamente. Poxa cara, eu não consigo sair com meu filho de casa, eu não tenho coragem. Vou dizer pra vocês. Eu tô numa máscara porque a... Do Thiago? Ele é muito feio. A produtora do programa quer que... Eu vou entrevistar o Piange na segunda-feira antes de tudo, né? Segunda-feira? Então eles vão mandar pra mim um link só pra mim. Você sabe que eu vou lá visitar você então. Pra eu ver no final de semana, Théo. É mesmo. E aí ele tem espírito, tem uma hora, de uma hora até uma hora pra ver. É tipo de crítico de cinema. Isso. Isso aí, tinha de cinema. Morreu o Rubens Evaldo Filho e caiu pra ti agora. Caiu pra mim, né? Tifaro Potter. Faleceu o Rubens. O Rubens Evaldo Filho tinha mulher e filhos, né? Exatamente. O Roberto. Ah, esse foi, né? Aquele que fazia da TNT do Oscar. O maior conhecedor de cinema da história da humanidade. Exatamente. Não era só do Brasil. Sabe, é um privilégio de ter convivido com o Rubens. Tu foi companheiro dele? Exatamente. Sério? Exatamente. Eu trabalhava no Telecine. Ah, sabia. Eu trabalhava no Telecine Cult. Cult? Exatamente. Um bait esquema, cara. Cara, o primeiro cara rodar em Razerhead do David Lynch fui eu, pô. Não sabia disso. Você sabe que você tá falando de cinema? Você vai levar seu filho mesmo lá no filme? Se puder, pô. Vou levar mais velho. Poxa vida, eu queria ter um filho que não fosse tão feio assim pra eu poder sair com ele em público, sabe? O Thiago é muito feio. O moleque é horrível. Long neck. É tipo o quê? O moleque é horroroso. Moleque assim... Eu já falei, né? Festa junina na escola, a gente tem que pintar o dente dele de branco. Pra ele poder ser capaz assim. Pra ele ser capaz assim. Mas ele é tão feio, o meu filho é tão feio que ele joga o bumerangue e o bumerangue não volta pra ele. É. Nunca mais volta. Ele é tão... Meu filho, ele é tão feio. Moleque tão feio que ele fez um outro moleque cego chorar uma vez. De tão feio. O cego chorou. De tão feio. O cego voltou a enxergar, fez um milagre. E se ele tá no trânsito assim e ele sorri, do jeito ele soltou o amarelo que o tráfego diminui. A velocidade dos carros. Semáforo. Dá uma freadinha. Dá uma freadinha. Agora que tem o Halloween, né? Sim. A gente tem que fazer o doces ou travessuras pelo telefone com ele. Porque senão ninguém... Ninguém dá nada. Nem não abre a porta. Foi feliz. Você sabe que o moleque nasceu... Ele é feio desde que ele nasceu, né? Sim. Ele nasceu... Quando ele nasceu ele era tão feio, no momento do nascimento, que quando a gente foi pegar o certificado dele veio uma carta de pedido de desculpas. O certificadinho. Exatamente. Ele é muito feio, moleque. Então, infelizmente, eu não consigo levar ele no cinema. Porque o pessoal fica apontando, fica jogando coisa nele. Sabe que a sociedade não gosta da feiura, né? Tem que botar ele naquele circo que tem aquelas coisas de horror. Exatamente. A gente tá tentando monetizar.